Música Grande Alan, que loucura, Beauty Battle em dupla, sério? Será que em dupla? Ah é né, ah é Porque hoje eu não quero ouvir chora né gente, hoje eu quero ser uma parceria aqui né véi Parceria de raiz Alan, sério? E aí, mas estudou bastante pixel art? Putz, agora ferrou hein véi Putz, tá cagada véi Bom, vai, faz o cenário aí véi, faz o cenário Qual que era o cenário véi, qual que eram os blocos que eu utilizava? Tipo assim né véi, olha só Não era assim né, tinha um outro bloco que quebrava véi Qual que era o bloco que quebrava? Ah é areia né, tipo areia? Parece uma areia né Eu sei lá véi, sei que nós estamos ferrados véi Não tenho aqui, rapaz, deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver, Ender Hum Ó Coloca um Ender Chest Ender Pure Não, cara Oi? Ender Might Ender Might véi Sim, eu peguei as coisinhas aqui ó Beleza hein O que que é isso aí véi? É o Ender Dragon O Dragãozão? É? Não tava ficando parecido? Mas tinha que fazer as plataformas véi Tem um monte, lembra? Faz em volta véi, faz em volta Ele tá dando um rasante Vou fazer aqui véi O cara não sabe interpretar um desenho galera Como assim né? Ô o dragão tem bracinho ou não? Será véi? Não sei véi, boa pergunta Oxi Eu não lembro como é que é aquelas torres Ah, eu quero só representar, tá ligado? Sim, eu também não sei como que é não véi Eu vou representar as torres só gente É uma bela representação Melhor do que um desenho né véi Já diria muitos filósofos aí Com certeza né véi É É Pô, eu vou fazer quatro aqui ó Vou lá fazer aqui Eu também só quero representar ele véi Não quero matar ele Oxi Ó Isso Você lembra o que que tinha aqui em cima véi? Tinha umas paradinhas pra explodir né? Tinha tipo uma crafting table rodeada Não, não é crafting table É parecido assim Rodeado com Aquela gradezinha de ferro Não é um baú véi? Não é um baú? Um baú do Ender? É tipo um baú É Pode ser Ah, vou colocar só pra né? Só Não é, mas isso tá bom né véi Eu não lembro véi O que vier aqui galera, olha O que vier, essa é a verdade O que vier tá bom né véi Faz tempo que eu não vejo A parada do Ender véi Eu também véi Eu também Tá Tá Isso é meio interessante né galera Agora deixa eu Deixa eu ver se eu consigo fazer outra bandeira insana aqui ó Deixa eu ver se eu acho a paradinha Cadê? Essa é bem difícil Esse aqui véi Hum É mais ou menos assim né Faz aí ó, faz aí véi Tô fazendo véi Só tô estudando tá ligado, tô estudando Sério véi, sério Isso aqui é só uma representação né gente Com certeza né véi Ah Oi O que é isso véi Olha o boquinha dele aqui na frente Mike Vem ver não, vem ver o boquinha dele ali véi Ah Ficou legal né Ficou legal Ficou legal véi Mas não tá parecido Cadê as asas do dragão véi Ah, eu vou fazer agora Sai fora véi É a prevalência né gente Sempre toma conta assim Ô louco, 3 minutos véi Sério Corre aí véi, corre aí véi Pô, tô correndo hein véi Tem que spawnar os Enderman ainda véi É mesmo Se é que vai dar pra spawnar ainda Deixa que eu... Dá sim, dá sim eu acho Será que não dá véi? Eu acho que... Não sei, nunca tentei véi Ah, chora Beleza véi Eu vou chorar aqui mesmo Eu vou chorar com o meu dragãozinho pronto véi Sério véi Aquele dragãozinho de raiz véi Esse é véi Pior que você tá ficando assim Bacanudo gente Bacanudo Esse aqui... Endermite O que será que é Endermite véi? É aquele bichinho no agente Olha lá o Enderman Ficou legal hein Mike Gostei de ver hein véi Consegui véi Consegui spawnar Ah, chora Mike Chora, chora O que é Endermite será véi? Não sei véi Só que spawn os troços pra ver véi? É, eu acho que é um bichinho nada a ver véi Mas spawn aí pra ver É só des-spawnar depois Se não gostar Porra, eu coloquei o máximo de Enderman véi Poxa Ah, tá bom? Tava odiando o dragão Ficou parecido Não dá pra spawnar mais nada véi Já era Só isso aí Ih, já era Perdemos véi Perde Ô Mike, me ajuda aí O que falta nesse dragão véi? Calma véi Tem mais uma torre pra fazer véi Eu não sei quantas torres que era o certo Mas é só pra representar gente Sim, sim, sim Faz tempo Aí O rabo roxo fica assim Meio nada a ver Mike Me fala aí véi Rabo roxo? Não, fica bom véi E uns detalhes assim Na asa dele de roxo Ah Não, vamos incrementar né gente Nem sei o que acontece Ele tinha tipo uma corrente ligada a ele, não tinha? Tinha, 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 tinha Será que faço? Eu vou tentar fazer também isso véi Eu não sei mais o que fazer Dá pra fazer assim véi Como? Você acha que parece ou não? Faz, faz, faz Em todos véi? Você vai fazer em todos? Será que dá tempo véi? Me ajuda aí véi Vou tentar, é meio bugado de fazer esses negócios É, aham Putz véi Ai caramba Vamos, vamos Dá uma subidinha Desce e tal Pra ficar meio torto Tá ligado? Ah sim Liga no rabo da parada aqui ó É isso Putz que negócio zoado pra fazer véi Liga na Não vai ligar na cabeça né véi Liga no corpo Sim né véi Não sou burrão né véi Não é vacilo véi? Sou vacilo né véi Posso ligar na asa? Pode véi Só não ligar na cabeça né Será que você não tem É muito ruim véi Que isso gente Vem negócio Tô clicando caramba Aê Boa Ah, mas ficou interessante né Ficou véi Ficou legal véi Eu achei que ficou legal véi Sinceramente Agora eu só vou fazer pra encerrar ó Uh, partículas Partículas Alan Acha umas partículas pra nós aí véi Bubble Monster Flames Não Explosion Witch Witch é bruxa não Heavy Heart Note Pô, não tem de Ender? Caramba Sério? Não tem Mike Não tem véi Ih rapaz Ah, ficou legal hein Dava tempo de fazer mais uma torre Mas eu não vou arriscar não véi Não, não Não vou arriscar não Coloca uns arenitos aqui véi Não tem arenitos lá naquela área? Tem, mas Mas pra que véi? Sei lá véi Só pra Eu acho que eu vou cargar no desenho Mas tudo bem Vamos lá Arenitos Só faz tipo um Não Faz parte Uma casinha né Ah, isso aqui é uma casinha Faz Ela tem uma saídinha lá né véi Tem, tem Sempre sai né Tem, tem Que é uma casinha Ah, tá bom demais É Oxi Beleza véi Fechou Ai meu Deus Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Deu, 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 deu Tá bom véi, tá bom Tá bom, tá bom Vamos ver galera O que que saiu Eu acho que era esse chão aí mesmo É Ah, era esse chão Ah, o nosso dragão ficou melhor véi Na moral hein Que dragão mais feio gente É, o nosso ficou interessante Olha Nossa, isso parece um uran Uma borboleta É Parece um ursão né né Pra dizer que eu não sou aquele cara que vota mal Dei ok véi Eu não tô votando aqui gente Foi mal hein Ok Pô, mas esse chão é branco Mas ficou meio zoado hein galera Eu fiz de alinita errada assim Mas ficou meio nada a ver Ok Mas isso é engraçante Ok Ó, esse ficou legal Mas só fez isso né Só fez isso É, só fez isso Vai levar assim um pouquinho Mas ficou interessante né O dragão dele véi Ficou o olho O olho roxo nem me liguei Eu esqueci do roxo Olha isso, o jacarezão véi Oxi Jacarezão insana galera Esse ficou meio zoado hein véi É, também não curti muito não Esse ficou meio Carabanemes né véi Eita pô Ó, podia ter deixado de noite né véi Que isso véi Ah, tem um gatinho Olha as partículas aí véi Esse aí é o mula As partículas Interessante hein E ele deixou o Underman vivo Que isso véi Ah, esse aqui parece uma vaquinha véi É bonitinho Mas tipo assim Foge um pouco daquela proposta né gente Faz tempo Faz tempo Ih, esse jacarezão voador Oxi A cara dele véi E o bonequinho lá atrás Ah não Ok Que zoado galera Oxi Zoadaça hein véi Poxa Ô, esse ficou legal hein véi Ah, esse fez igual a gente véi Pior né Não me surpreendeu muito não É, vou dar um good véi Vou dar um good Good, good Ah, eu acho que esse aí Tá começando a jogar Mas aí que ele não sabe Que dá pra escolher blocos Não sabe né véi Oxi Vai receber assim galera Um ok Sim né Um ok pra né Nossa A senhora colocou Bota o legendary véi Bota o legendary véi Opa, opa, opa Eu vi ali um Nossa véi Eu tô vendo o legendary Ah não Eu não quero nem olhar Eu tô vendo um poop A galera gostou Super poop Eu acho que é por causa do chão véi Por causa do chão Ah Ah, mas esse que tá Ah bom Olha o bichão aqui Olha o bichão ali no chão Hum A torre ali Puta Puta Merda Ah, a borboletinha ganhou Ah véi Me ajuda aí véi Só Todo mundo escreveu GG Eu escrevi A Eu gostei do nosso hein gente Entre os três tinha que ter ficado hein É, ficou em quarto hein véi Pô, mas a pontuação nossa ficou boa Você viu né Cento e pouco véi É, ficou Pontuações altas Gostei Ficou bem disputado né Então é isso aí pessoal Até o próximo abraço Falou Tchau 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 Tchau